A reportagem TBN está em Campo Novo, nós estamos na linha Beste, exatamente no quilômetro 7, para retratar esse descaso que está acontecendo aqui na cidade. Dá só uma olhada, essa aqui é uma ponte, gente. A madeira está toda podre, se você dá uma olhada ali, já está faltando uma das toras que formava a ponte aqui. Ou seja, é mais ou menos artesanal. Estou aqui com o vereador Marco Aurélio. Marco Aurélio, chega aqui por favor. Por que as aulas recomeçam no dia? Dia 17, agora segunda-feira. E aí, como é que faz? Como é que os estudantes que moram nessa linha vão chegar até a escola, vereador? Então, eu acredito que eles não vão chegar, a não ser que façam um translado, um ônibus puxa até aqui e daqui dá sequência. Só que eu acredito que não vai puxar, porque ali é mais na frente, uns dois quilômetros. Foi colocado um tubo ármico em março do ano passado e até hoje não foi instalado. E hoje o bueiro se rompeu. Então, aqui já não tira mais a produção de leite e eu creio que os transportes dos alunos não vão passar. Então, tem vários produtores dessa linha aqui que estão prejudicados, além dos estudantes, né? Isso, eu creio que a linha do Campo Novo que é mais prejudicada é aqui, a Beste. Porque esse bueiro já vai fazer um ano, essa ponte que quebrou, o secretário veio aqui e mediu que se tinha pau lá na prefeitura para colocar, madeira tem para colocar. Porém, não tomaram a iniciativa de vir colocar para terminar a ponte, né? Agora, o senhor é vereador aqui, o senhor não solicitou da prefeitura que viesse aqui arrumar isso aqui? Foi, foi solicitado. Falei direto com o secretário. Eu encaminhei os áudios de alguns, pessoal aqui da população que cobra, né? A própria menina que trabalha no sindicato, me mandou as fotos, me mandou o vídeo. Até tá aqui os áudios que eu encaminhei também, para poder ver a demanda aqui. O senhor tá tentando, o problema é a burocracia da prefeitura. Isso, falta o compromisso. Que se marcar e falar, não, eu vou daqui 20 dias, o pessoal vai sofrer, mas sabe que vai daqui 20 dias. Só que toda semana tá indo, toda semana tá indo e essas máquinas nunca chegam. Então, assim, hoje o prefeito, a gente vai lá e fala que não tem condições de estar contratando máquina. Então, se não tá contratando máquina, estamos com o 10º do pessoal atrasado. Tem fornecedor atrasado, então vamos caçar pra frente, vamos decretar uma falência, vamos decretar uma calamidade, vamos pedir socorro, né? Tá certo, então, vereador. Mais alguma coisa que o senhor quer acrescentar? Não, não, só isso mesmo. Obrigado. Bom, esse foi o vereador Macaurelio, é do PSC, né? Isso, PSC. Aqui da cidade de Campo Novo, ele nos acompanhou até aqui a linha pra registrarmos, então, esse descaso que tá acontecendo aqui na cidade. Muitos estudantes prejudicados, produtores de leite, de gado que tem aqui nessa linha, estão completamente prejudicados. Ali atrás de mim está o vereador Cotia também, que hoje veio conversar com os produtores e ver, tentar chegar a um acordo, né? Encontrar uma solução pra ajudar quem mora aqui nesse local. Vou pedir o Matheus Godóis pra dar mais alguns passos aqui, Matheus, pra gente registrar aqui. Dá só uma olhada na situação que tá aqui, pessoal. Ó, madeira toda podre, uma das madeiras já caiu aqui, a enchente ainda não arrastou, ainda porque a água ainda não veio com tanta força aqui. Mas, como explicou o vereador, tem muitas bueiras por aí que estão todas esperando pra ser colocado, porém, a Prefeitura ainda não realizou esse serviço. As imagens são do Matheus Godói, Paulo Besse, de Campo Novo, para a reportagem da TBN Notícias.